Pessoal, terminou nesse instante a live dos membros do mês de março. Apresentei o rapaz que vai substituir o Lucas Carrano e também sortei luvas e camisas do sexto round. Então, se você é membro do canal, no final desse vídeo aqui, vou deixar o link para a live dos membros para você conferir aquela resenha, aquele bate-papo descontraído de sempre e ver se você vai receber algum dos produtos do sexto round em casa. Beleza? Vamos para o vídeo. Como disse ontem em Conversa Comigo o Leandro, rapaz que preencheu completamente o buraco de Lucas Carrano, o momento não é dos melhores para ser hater de John Jones. Porque o cara, mesmo sendo testado de novo e de novo pela ousada, conquistou o seu segundo cinturão com facilidade histórica. Então, aquela narrativa de que sem agulhada ele não consegue e caiu por terra, é impossível não reconhecer que se trata de um em um milhão. Coincidentemente, essa semana vi uma entrevista antiga com seu abdumanap Nurmagomedov, falecido pai de Habib, em que ele elegia o maior lutador da história do MMA. Observação, a entrevista obviamente foi gravada no momento em que Jones estava parado há anos e sem perspectiva de voltar. Ainda assim, abram aspas. John Jones recebeu um presente dado pelo destino, por Deus. Não pelo Greg Jackson, que é um ótimo treinador, mas por Deus. John Jones é o número um como lutador. Talvez não em comportamento fora do octógono, com a lei, etc. Tenho certeza que ele vai excluir os pesos pesados. Todos os top 5. Agora, ao mesmo tempo em que é impossível não dar o braço a torcer ao cara, ainda assim, qualquer debate em que o confronto direto não é possível será subjetivo. Então, mesmo com tudo que fez, todos os recordes quebrados, se certos filtros forem aplicados, John Jones não será eleito o maior de todos os tempos. Aí é individual. Tem muito funk mistura amoral com desempenho atlético. Em certos esportes, se você for flagrado em exame de doping, o seu passado é apagado. O coletivo automaticamente te tira da discussão. Foi exatamente essa bola que o Daniel Cormier levantou na ESPN essa semana. E nem dá pra tirar a razão do cara. Já não seria fácil pra um competidor desse patamar lidar com o único cara que ele não conseguiu vencer no MMA. Mas o DC ainda foi brutalmente nocauteado pelo cidadão, comprovadamente fazendo uso de esteroide anabolizante, o popular Turinabol. A opinião dele é a seguinte, abre aspas. Eu sempre disse que caras com coisas ruins atreladas ao nome não podem estar em alta consideração, especialmente quando falamos em drogas e esteroides. Com esse tipo de coisa, fica difícil de chamar de o maior de todos os tempos. Sei lá, na minha opinião, ele nem deveria ser o número um peso por peso. Volkanovski ainda deveria estar lá. Então, é inegável que Cormier tenha um ponto aí que representa a opinião de muita gente. Aqui no Brasil, esse debate não pega muito, mas lá nos Estados Unidos só se fala disso e vocês ficariam surpresos com a quantidade de fãs que colocam Jorge Sampierre na frente do John Jones pelo fator moral. Cormier também está sendo bem espinafrado nas redes sociais, chamado de recalcado, invejoso, né? Como se estivesse criando uma narrativa pra justificar o seu ódio pelo Jones. O UFC divulgou anteontem a reação da equipe de transmissão com Daniel Cormier, Joe Rogan e John Wannick ao feito do John Jones no UFC 285. Ali não tem como fingir ou atuar, porque o desfecho não é programado, é súbito, e eu não sou o metaforando, mas o Cormier claramente fecha a cara com uma expressão de tristeza, pesar. O que também é absolutamente normal. É ser humano, tinha muitas emoções compartilhadas com o protagonista do UFC 285. Aliás, esse era o barato do Cormier comentar. A gente queria ver a reação dele. John Jones não gostou. Olha o que disse no Twitter, abre aspas. O meu camarada não conseguiu nem fingir um sorriso. Foi bem engraçado ele perguntando o que aconteceu, como se um ex-campeão e analista não soubesse identificar uma guilhotina. Eu pergunto a você, se o seu arquirrival, o único cara que você não conseguiu vencer no esporte, que te nocauteou dopado, fosse lutar e você estivesse na posição de analista, você seria isento? A minha opinião é que é possível fingir, se posicionar como isento e reproduzir a opinião da maioria. O Cormier não fez isso. Seguiu a sua bússola interna, os seus instintos mais primitivos, e não se dobrou à patrulha da maioria. E que bom que ele fez isso, porque senão viraria mais um comentarista pasteurizado, que só vai na bola fácil e não se compromete com ninguém. No final das contas, é muito melhor ser amado e bem recebido em todos os lugares. Sinceramente, aplaudo o Cormier por bater o pé e ser sincero a si mesmo. O contrário só machucaria o próprio trabalho, porque o público não é bobo, é sensível, capta a mentira, a enrolação, vira algo constrangedor e o rejeitam. Eu não concordo com a opinião do Cormier. Quem acompanha o sexto round sabe que eu sempre exaltei as glórias, mas não deixei os vacilos serem esquecidos. Pra mim, isso é o justo. Essa é a minha bússola. Só acho que chegou num ponto sem retorno, incontestável, ainda com todos os asteriscos, de onde supera a concorrência. Mas isso é o que eu acho. Se eu achasse o contrário disso, minha obrigação seria verbalizar, mesmo que a maioria me odiasse. Essa é a única forma de se manter original, portanto vivo, no jogo da comunicação. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam dessa declaração do Daniel Cormier, que não acho o John Jones maior de todos os tempos, mesmo conquistando o cinturão dos pesos pesados. Puro recalque, inveja, ou vocês entendem o ponto de vista do cara e acham que ele tem ali algum sentido. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha futura, deixa aquele precioso like, é só clicar na mãozinha aqui embaixo pra gente ser recomendado naqueles vídeos laterais aqui no YouTube. Se você é membro, não perde a live dos membros que gravamos hoje mais cedo. Sortiamos luvas e camisas, e não só pra quem tava ao vivo, pra todos os membros, e você precisa ir lá pra saber se você vai receber em casa. Você precisa botar o seu e-mail pra gente entrar em contato. Então, também tem mais de uma hora de resenha engraçada, aquela zoeira toda. Você clica aqui e confere a live dos membros. E aqui embaixo, você confere a minha resenha de ontem, que foi sobre Valentina Chevchenko, que está em queda livre. Pra mim, o reinado dela acabou. Tô maluco? Não tô maluco? Confere aqui o meu ponto de vista e debata comigo. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.